Não, não ia pegar a sua parte que eu sou impedido Eu quero me atrepar em pé de cuico Eu quero me atrepar pra tirar cuico Depois de hoje vai quebrar velho cuico Que é pra saber se cuico é zuico Tem gente me dizendo que de hoje sou louco Porque hoje sou louco em tirar cuico Realmente eu quero quebrar el cuico Que é pra saber se cuico é zuico Eu quero me atrepar Eu quero me atrepar em pé de cuico Depois vai quebrar Que é pra saber se cuico é zuico Eu quero me atrepar Eu quero me atrepar em pé de cuico Depois de hoje vai quebrar Que é pra saber se cuico é zuico Eu quero me atrepar em pé de cuico é zuico Eu quero me atrepar em pé de cuico é zuico Eu quero me atrepar em pé de cuico é zuico Eu quero me atrepar em pé de cuico é zuico Eu quero me atrepar em pé de cuico é zuico Eu quero me atrepar em pé de cuico é zuico